Uma das maiores lições na vida é aquela que aprendemos sobre seguir adiante dando os passos necessários para atingir nossas metas. Saiba que existe uma grande torcida para que tudo lhe corra bem, para que seus objetivos sejam alcançados e seus sonhos realizados. Que possa sentir que mais este ano de vida foi uma conquista e você deve agradecer a Deus por tudo o que lhe aconteceu e pedir que Ele esteja ao seu lado por todo o tempo. Tenha um dia especial, que você possa comemorar esta data por muitos e muitos anos ainda. Tenho ainda que agradecer pela pessoa que é, pois você é uma pessoa que tem alegria e fé no coração. Lhe desejo muita paz e saúde, que este aniversário traga uma luz especial para a sua vida e que você tenha mais a agradecer do que a pedir. Pois nessa jornada pessoal, nem todo mundo consegue atingir uma meta, pois esperam que as respostas venham rapidamente e se esquecem que é preciso ter paciência. Realmente lhe admiro e desejo que tenha muito sucesso. Conte sempre com meu carinho e amizade. Feliz aniversário, parabéns pela sua vida. Um grande abraço. Deus tem feito coisas grandes na minha vida Deus tem feito coisas grandes para mim E olhando para trás eu me pergunto Como é meu Deus que eu cheguei aqui Eu vivia sem nenhuma esperança Cabisbaixo parecia o meu fim Eu me pergunto Eu me pergunto Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.